Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui gravar um vídeo dando dica pra vocês que querem ter uma pele mais bronzeada, mais morena e não sabe como fazer. Bom, antes de tudo, alimentação, beber água, tomar vitamina C, cuidar da pele, isso daí vai ajudar muito e vai fazer sua pele ficar mais bonita. Mas assim, a dica é o seguinte, eu sempre, quase todos os dias, ou todos os dias, eu tomo um sol durante uns 20 minutos, né? O horário certo é cada 15 minutos, porque depois pode estar queimando a pele, machucando a pele e sempre uso protetor solar também, independente de qualquer coisa, dentro de casa, fora de casa, ah, eu vou ali na padaria, passo protetor solar, Então, assim, tenha cuidado com a pele, certo? Que isso vai ajudar ela a ficar mais bonita e coisas assim. Tem protetores solares, que eles têm numa composição deles, assim, um produto que ajuda a pele absorver a cor, sabe, do sol. E é alguma coisa com melanina, coisas assim. Mas assim, protetor solar tem uns, assim, que é sandal mesmo, que eu já usei já, que ele ajuda você a pegar um bronze, né? Que ele tem filtro solar 5. Então, assim, no máximo, não fique muito tempo, porque senão a sua pele, ela vai ficar vermelha, vai ficar irritada, vai começar a descascar. Tipo assim, vai que você pega um sol durante uma meia hora e uma semana já começar a descascar. Então, a pele, ela não vai ficar bonita. Tipo, aquilo que você, aquele trabalho que você fez, ele vai embora. Então, assim, a dica é pegar o sol antes das 10, das 11, assim, evita ficar muito tempo, assim, no sol. Faz uma caminhada, caminha, vai correr nesse horário. Também é muito bom que enquanto você tá lá estudando, você tá pegando um sol ou alguma coisa. E no caso é isso. Eu pego o sol todos os dias, sempre antes das 10. Às vezes acontece. Ah, isso, eu acordei 10 horas, eu tive umas coisas pra fazer, eu vou sair depois das 10. Eu vou, mas eu fico mais próximo da sombra, coisas assim. Então, a dica é essa. Eu fico uns 20 minuquinhos só por dia, né? E uso o protetor solar, cuida a pele e coisas desse tipo. São coisas básicas. Você só não pode ficar muito tempo, porque senão a sua pele, ela vai ficar irritada. Você pode pegar 106 BR, ele tem maior conta. Então, seja tudo muito regrado, entendeu? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like pra mim. Tem sim como ficar bronzeado. Isso daí é uma rotina diária. Não é uma coisa que você vai ficar bronzeado lindão ou lindona numa cor de uma semana. Tipo, não. Então, vai tendo esses cuidados. Mas é isso. Não deixa seu like, se inscreve no canal e até mais. É um vídeo super alto. Tchau.